No quadro Viver Bem de hoje vamos falar sobre cuidados com o coração. Será que é possível prevenir doenças cardiovasculares? Também vamos falar sobre colesterol e como seu desequilíbrio pode se tornar um fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças. Sobre esse assunto, o entrevistado é o médico cardiologista, Dr. Luiz Fernando Morrone. Doutor, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Carol. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e poder passar algumas informações para o público. Doutor, vamos começar falando sobre colesterol. Popularmente nós dizemos que existe um colesterol bom e um colesterol ruim. É isso mesmo? Qual que é a diferença entre o LDL e o HDL? É isso mesmo, Carol. O colesterol ele é uma substância lipídica, então ele não pode se circular pelo sangue de forma isolada. Então ele tem que se combinar com determinadas substâncias que são proteínas e dependendo da densidade dessa proteína, ela é classificada em alta densidade ou baixa densidade. As de alta densidade é o HDL e colesterol, que é aquele benéfico, é aquele que retira o colesterol depositado nas paredes do vaso e leva para o fígado, onde vai ser aproveitado e metabolizado. E o LDL é o? Justamente o contrário. É aquele colesterol que fica circulando no sangue e em excesso ele vai acabar se depositando em algum lugar. E esse depósito é na parede dos vasos, aí formando a aterosclerose. Quando o colesterol está muito alto, doutor, a gente pode ter problemas, né? Isso. Como manter os níveis adequados? É uma pergunta complexa. Por quê? A gente acredita que simplesmente fazer dieta ou exercício é suficiente. Então antes de dizer o que é adequado, a gente precisa ver o perfil de risco desse paciente. Se ele é classificado em baixo risco, médio risco ou alto ou altíssimo risco. E às vezes não vale só ficar vendo o dado do laboratório e você fala, olha, o meu está quase ali ou o meu está um pouquinho alto ou um pouquinho baixo. Então o ideal é manter uma dieta equilibrada, prática de atividade física e ter um profissional que oriente qual é o nível adequado para aquele paciente. Tá certo. E se bons níveis de colesterol refletem diretamente na saúde do coração? Eles refletem, doutor, diretamente? Refletem. Isso é um dado importante. Então a gente sabe que o LDL, que é o colesterol ruim, se nós reduzirmos em 39 miligramas esse LDL, você consegue diminuir o risco cardiovascular em 22%. Ele é um risco acumulativo. Então ao longo dos anos, se você mantém ele por vários, vários anos, elevado, você consegue prever mais ou menos quando é que o paciente vai ter um evento cardiovascular. Então não basta ele estar controlado um ano dois. Ele tem que ficar controlado por um bom período de tempo. Tá certo. De forma geral, doutor, o que a gente pode fazer ou o que a gente deve fazer para prevenir doenças cardiovasculares, as doenças do coração? Primeiro, ter bons hábitos de vida. O exercício é fundamental, não só na prevenção de doenças cardiovasculares, mas uma série de doenças. Osteoporose, câncer de mama e você fazendo atividade física com frequência e a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda uma atividade em torno de 150 a 180 minutos por semana de exercício aeróbico, você consegue reduzir esse risco cardiovascular em 30, 35%. Só para fazer exercício sem fazer mais nada. A alimentação também precisa ficar de olho. A alimentação é de extrema importância. Quem gosta de uma carninha gorda, com frequência, isso é preocupante? É, o bom senso na vida é importante, mas assim, a carne gorda para um paciente que já tem colesterol, uma dieta não equilibrada, além de carências vitamínicas, você acaba levando a um excesso do colesterol exógeno e você pode aumentar em até 20% o nível do seu colesterol com uma dieta errada. Eu ainda falei da carne gorda, mas tem a fritura, né? Que o pessoal gosta bastante e faz mal, né? Gorduras saturadas, é complicado, né? Tudo que é industrializado não é bom. Outra coisa também que é importante nós falarmos aqui, esse cuidado com a alimentação, a prática de atividade física e os exames de rotina, manter em dia, né? É importante que pelo menos uma vez ao ano, essa pessoa, né? As pessoas de forma geral, procurem um médico, façam um check-up, esses exames auxiliam no diagnóstico até precoce de muitas doenças. É, o segredo é a prevenção, então muitas vezes você vê a pessoa achando que não sentir nada é sinônimo de não estar doente. A prevenção é a alma do negócio, então você, quanto mais precoce você descobrir que existe aterosclerose, que existe um problema que ainda não se manifestou melhor, porque você vai atuar antes de ter sequelas graves. E doutor, quem tem familiares, por exemplo, com problemas no coração, precisa ficar em alerta, né? Os cuidados precisam ser ainda mais frequentes. Depende da genética, né? Então, se você tem, por exemplo, um pai que infartou cedo, com 50 anos, irmãos, etc., você deve ter um cuidado redobrado. Isso não vale só para a doença aterosclerótica. Existem doenças transmitíveis geneticamente, como a miocardiopatia piatrófica, que é um problema se você não souber da sua existência, porque pode levar à morte súbita. Tá certo. Então, sobre colesterol e também sobre prevenção de doenças cardíacas, o entrevistado de hoje foi o médico Luiz Fernando Morrone. Doutor, obrigado pela conversa de hoje. Obrigado, eu agradeço. E lembrar que todo mundo não é super homem. E o problema pode acontecer com a gente, inclusive comigo que estou acima do peso. Todo mundo precisa se cuidar. Precisa, é verdade. Tá certo. Obrigada, doutor. Obrigado.